Vou ligar o desconto amarelo aqui Vou ligar o desconto amarelo aqui O azul não fica na minha palma Tem que bater forte no azul, eu não gosto disso não Não, bater forte o negócio fica na minha palma Custando no verde O verde está dupla deles É, eu estou anotando Vou ligar o azul Vou ligar o original Por que quando a gente precisa desse negócio Não tem problema Quando o negócio é bom com o quilo Depois de pouco tempo começa a dar problema O negócio é tira da caixa e não está funcionando tipo isso o que você fez agora? nossa, você viu isso? Olha, tocando sozinho tá tudo ligado, né? olha, olha, olha! Bateria telecinética pode enxergar a peça, hein? isso aqui é uma interferência da magnética absurda só por curiosidade diga o meu telefone tá filmando acessa a internet dele bom acho que não é não isso aí é possível então, gente, a bateria é tão legal que ela toca sozinha olha isso gente, é praticamente air drums, olha! não sei não, Opas, olha isso você não faz interferência da magnética mas por quê? não faço a menor ideia olha, air drums, gente, pra que baqueta? para provar que nós temos poderes telecinéticos olha que coisa louca, gente esse vai ser o vídeo de RMA mais interessante que a WZ já fez na vida olha isso, gente uau, é fenomenal, eu tenho poderes eu sou praticamente a Jean Grey agora então, só pra ninguém ficar na dúvida que a gente não tá encostando, tá? olha, parou a interferência gente é tipo aquelas antenas de televisão velha né gente ó, voltou, voltou, voltou gente é muito maluco olha o contador ficando louco é, eu vou chegar pro Alexandre segunda-feira e falar assim aqui, não tem como descrever o problema veja o vídeo não, mas agora que o azul não funciona se você bater nele mas se você usar seus poderes mentais ele funciona até demais não é? não, não precisa nem encostar, só ficar bem bêrram uuuuuh gente, que muito lindo e é assim que tu vive o seu corpo humano tem um canto anesto magnético né? não é? então é isso gente, então... Encontra o Never Again, por favor. Tipo, dois de dois com problema? É, a primeira bateria não funcionava essas duas caixas. E essa presilinha aqui tava espanada. Nossa! Tem que contar que o negócio era mal fabricado. O plástico era... É, você vê que isso aqui não encaixava direito na primeira. Aí a segunda bateria é o quê? Os encaixes são bacanas. Os plásticos continuam caindo uma vez ou outra, mas normal. Agora, essa loucura... Não é um problema, tipo, de longo prazo. É de tirar do pacote o negócio do computador. Meu computador não tá funcionando pra ter rede wireless aqui agora. Só do Playstation mesmo. O telefone não tá mais ali. Não tem telefone, sem fio. Aqueles controles que estão ali embaixo, eles não estão desligados. Todos aqueles controles ali são desligados. Isso é verdade, eles são sem bateria. Olha, toda outra parafernália de guitarrilha ali tá desligada. Tá? Microfone, bateria... Não, o microfone não tá ligado. Bateria é ótima, não. Microfone e guitarrilha. A gente faz aqui, ó. A gente colocou aqui o sensor USB só pra ver se era problema de contato, mas não é, porque a gente tava dando igualzinho também. É verdade. Perdeu o link? Perdeu o link? Enfim, por esse vídeo já vai. São 7 minutos de muita emoção.